Como tratar da melhor maneira possível seu problema de ejaculação precoce? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito como se deve tratar da melhor maneira possível, qual que é a melhor estratégia para tentar solucionar o teu problema de ejaculação precoce. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse problema de ejaculação precoce, por atingir às vezes uma parcela de homens muito jovens, gera um prejuízo enorme na qualidade das suas vidas, pois não ter o controle satisfatório e deixar às vezes a parceira insatisfeita, gera muita inquietação e é um motivo de preocupação desses homens em virtude desses relacionamentos e gera também uma insegurança muito grande da sua parte. E como que a gente consegue otimizar, como que a gente consegue melhorar da melhor maneira possível o tratamento desta condição? O que a gente precisa entender é que precisamos avaliar qual que é realmente o problema que o paciente tem. E a primeira coisa que a gente vê é se esse problema é uma coisa que acontece já há algum tempo ou se é uma coisa relativamente nova na vida desse paciente. E por que isso é tão importante? Por que? Se o homem sempre teve esse problema, que a gente chama de ejaculação precoce, primária, que é aquele homem que se lembra que desde o início das relações sexuais sempre foram extremamente rápidas, dificilmente você consegue ajudá-lo se não for administrado algum tipo de medicamento, algum tratamento medicamentoso. Por outro lado, aquele paciente que começou a ter o problema depois de algum tempo, que nós chamamos de ejaculação precoce secundária, muitas vezes a gente precisa identificar o problema que esse paciente apresentou e que desencadeou essa consequência da ejaculação precoce. porque daí nós resolvendo o problema de base, muitas vezes o problema da ejaculação precoce acaba se resolvendo juntamente. E por isso que é extremamente importante identificarmos qual que é essa condição que o paciente tem. Naqueles pacientes que sempre tiveram esse problema, que a gente chama de ejaculação precoce, primária, como eu comentei antes, dificilmente é possível se ter uma cura ou se ter uma melhora se você não está utilizando um medicamento para ele. E como que é o tratamento numa hora dessas? Como que funciona o tratamento nesse momento? O tratamento é baseado no uso de antidepressivos, tá bem? E esses antidepressivos, eles podem ser utilizados de maneira diária, no qual o paciente obtém o melhor resultado, ou esses antidepressivos, eles podem ser utilizados sob demanda, ou seja, antes de cada relação sexual. E esses antidepressivos, talvez os mais conhecidos e que sejam os mais utilizados no Brasil, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E dentre eles, os mais estudados é a paroxetina e a sertralina. E a preferência, eu acredito que da grande parte dos urologistas, recaia mesmo sobre o uso da paroxetina. E como que a gente otimiza o tratamento com esse medicamento? Nós sempre tentamos iniciar com uma dose extremamente baixa, ou numa dose intermediária. A gente observa o resultado, mas principalmente avalia a incidência de efeitos colaterais. Porque não adianta você controlar a ejaculação bem, e o paciente tem um monte de efeito colateral. Tipo, ele fica desatento, ele fica sonolento e tem diversos problemas. E por isso que a gente costuma controlar isso, utilizando uma dose baixa de início de tratamento. E no caso da paroxetina, para o tratamento da ejaculação precoce, a dose costuma oscilar de 10 a 60 miligramas ao dia. E é óbvio que quanto mais você aumenta essa dosagem, provavelmente aumenta a incidência desses possíveis efeitos colaterais. E o que alguns médicos às vezes fazem, que às vezes prejudica esse tratamento, é ele dar essa paroxetina, numa dosagem às vezes baixa, de 20 miligramas, o paciente não tem o efeito desejado, e às vezes ele troca um medicamento que funciona muito bem nessa hora, por um outro antidepressivo. E daí você não aproveita todo o potencial desse medicamento. Então é preferível você tentar aumentar a dose dessa paroxetina na dosagem máxima, você vê os efeitos colaterais que o paciente acaba tendo, e aí você consegue tratar isso da melhor maneira possível. Então o ideal, se o paciente tolera, é você conseguir aumentar gradativamente até que exista um equilíbrio do bom controle ejaculatório, sem uma incidência tão importante de efeitos colaterais. Então esse é o primeiro ponto que a gente avalia. E o que a gente também pode fazer, é fazer com que o paciente, às vezes, se ele não quiser usar o medicamento todos os dias, e se ele se adapta à condição de utilizar somente, antes da relação sexual, isso pode ser tentado, mas sempre lembrando que o tempo de controle ejaculatório vai cair bastante numa hora dessas. E hoje em dia, o tratamento que seria considerado padrão ouro para esse problema, é a da poxetina, que foi um antidepressivo, que foi sintetizado com a finalidade de ser utilizado somente antes das relações sexuais, na dosagem de 30 e 60 miligramas. Só que no Brasil, a gente não tem essa formulação na molécula original disponibilizada. A gente consegue, às vezes, em algumas farmácias de manipulação, mas daí depende muito, varia muito a qualidade desse produto, e os resultados não são uniformes numa hora dessas. Então, tem farmácias de manipulação que tem boas da poxetinas, enquanto outras farmácias de manipulação, elas não funcionam tão bem assim. E por isso que, com certeza, a preferência hoje em dia recai pelo uso desse antidepressivo, o inibidor da recapitação da serotonina, que é a paroxetina, geralmente administrado de maneira diária, com pouca incidência de efeitos colaterais e com um controle extremamente satisfatório dos problemas de ejaculação precoce. Então, naquele paciente que sempre teve esse problema, geralmente essa acaba sendo a melhor alternativa. E um questionamento muito frequente é isso tem uma cura definitiva? E a gente tem que responder de maneira mais sincera possível. Enquanto o paciente toma o remédio, ele fica bem, mas às vezes ele acaba interrompendo e os problemas voltam, porque esse é um problema de saúde crônico, um problema constitucional do paciente que dificilmente, se ele não mantiver o uso desse tratamento, ele vai controlar adequadamente a sua ejaculação. naqueles casos, esses foram que a gente comentou para aqueles pacientes que sempre tiveram esse problema. Agora, naqueles casos que o paciente começou a ter esse problema depois de alguma coisa, a chave para o tratamento é tentar descobrir o que ocasionou essa situação. E quais que são essas situações que podem desencadear um quadro de ejaculação precoce? Uma infecção urinária, uma inflamação na próstata, uma prostatite, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, um quadro de estresse muito grande, um problema de relacionamento com a parceira que gere um grau muito grande de ansiedade. E numa hora dessas, nós tentamos resolver o problema que desencadeou isso. Então, se estava com uma infecção urinária, trata a infecção urinária. Se estava com uma prostatite, uma próstata inflamada, dá o tratamento para melhorar esse problema. Se pegou uma DST, trata a DST. Se estava com problema no relacionamento, faz alguma terapia de casal. Se está com algum problema em alguns negócios, tenta diminuir essa ansiedade de alguma forma. Faz alguma terapia comportamental ou algo assim. Então, o segredo todo, numa hora dessas, é tentar identificar a causa do problema. O que acontece é que muitas vezes esses pacientes estão no quadro tão grande de ansiedade, estão tão preocupados com essa situação que também, às vezes, não basta só você resolver o problema e o problema acaba persistindo da ejaculação precoce. E muitas vezes, você tem que dar um tratamento também com alguns antidepressivos que são muito parecidos com aqueles que são administrados para quem tem ejaculação precoce primária. Então, nesses casos de ejaculação precoce secundária que o paciente começou a apresentar esse problema por algum motivo e ele tinha um controle ejaculatório satisfatório antes, a chave é você tentar encontrar o problema que desencadeou essa situação, tratar essa condição e avaliar o resultado. E se o paciente, mesmo assim, persiste com o problema, você pode administrar esses antidepressivos por um período curto de tempo com excelentes resultados. E o paciente, numa condição dessas, depois que a vida se estabiliza, ele pode ficar sem usar esses medicamentos porque, uma vez resolvido o problema que desencadeou essa situação, o controle ejaculatório acaba voltando para o normal. Então, essas são as formas que a gente oferece para melhor tratar esses pacientes que têm ejaculação precoce e aqueles casos que ainda querem fazer algo a mais, existem algumas publicações que mostram que atividades físicas de moderada a alta intensidade podem levar a uma liberação maior de endorfinas e serotonina no teu cérebro melhorando o teu controle ejaculatório. Então, às vezes, alguns pacientes que começam a realizar atividades físicas nesse nível de intensidade, eles diminuem dose desses medicamentos e alguns deles até não precisam tomar mais porque essa atividade física ajuda também no controle ejaculatório. E essas são as formas que a gente tem de otimizar da melhor maneira possível o controle de quem sofre de problemas de ejaculação precoce. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.